celular de 50 conto na feira do rolo se é o brasil que eu quero até carne seca que ao vivo aí você vê não tem uma mosca a chama um mini classic console 8 bits aqui quantas polegadas será que essa guia tá no chão não fica em cima da moitinha tá mais caro que na loja que aconteceu na loja rapaz essa banquinha aqui a verdadeira em paz é diferente mas é bonito para caramba mesmo carrinho do batman aqui é diferenciado em galera quer comprar uma lâmpada daquelas que você vai chegar em casa e vai ter uma surpresa brinquedinho ali tá diferenciado no rolê chama panelinha de pressão essa aqui é feito com latinha reciclável encontrando com detalhezinho assim tá ligado tipo com as pontinha quebrada tal esse sem braço também é 10 conto esse capacete aqui acho que é de brinquedo aqui o cara tá milionário irmã essa panela aqui é diferenciado no rolê e até com feijão dentro Xbox One S aqui ó sabe quanto é o valor dessa oportunidade salve salve borracha o selecionador na área hoje a gente vai conhecer a feira do rolo de Vila Nova Cachoeirinha tá eu vou mostrar para vocês aqui nós estamos aqui no começo dela como a gente pode ver aqui ó isso aqui é a rua que é a avenida principal dela aí a gente chega aqui ó logo na entrada pelo lado esquerdo ao lado do supermercado extra tem um supermercado extra aqui ó já começa a feira do rolo aqui tem bastante coisinha aqui no chão aqui galera mano a feira ela tem mais de um quilômetro e é dos dois lados tá gente só para você ter uma ideia tem muita coisa CD bateria videogame a gente vai encontrar roupa tem bastante coisa vou mostrar aqui desse lado aqui ó e a gente vai é mostrando para vocês se vale a pena se se compensa né se compensa e visitar essa feira do rolo né em 2024 então é bom que a gente é bom que a gente vai conhecendo cortou o áudio aqui e olha que legal aqui tem muita coisa tem muita coisa assim sabe é uma feira bem variada é você que é dona de casa você vai encontrar uma variedade muito grande de gente tem cílios de cozinha casa mesa banho né e às vezes você acaba encontrando também até uma oportunidade legal né um precinho bacana né tem bastante bastante oportunidade na feira gaiola pneu de tudo os caras vende tudo de tudo na feira do rolo você imaginar os cara vende aqui ó nós estamos aqui ó ao lado do mercado extra aqui ainda mano só para você ter uma ideia a feira ela vai lá para baixo lá é muita coisa então vamos continuando rapaziada ó andando mais um pouco aqui ó a gente encontra aqui o cruzamento vou dar um 360 aqui no cruzamento para vocês verem aqui ó tem um posto de gasolina da hora olha só que legal mano aqui tem uns banquinhos tem um espelho de uma bombinha de qualidade aqui na feira né aqui ó são exatamente 10 horas da manhã tá um calorzão tá um solzão a rua aqui ó aqui é um cruzamento e daqui mano tem mais um quilômetro lá para baixo lá e aí é só oportunidade mano as oportunidades estão voando na feira então ó dedo no like se inscreva no canal que a gente vai descobrir aqui descobri aqui descobri não é maratonar a feira do rolo de vila nova cachoeirinha vai confia o júnior e o dezão pai e se quiser dar um toque aí manda o pics aí que nós nós compra aí ó a chama as carne seca aqui na feira do rolo é verdadeira e se for levar mais de uma bandeja tem desconto aí não tá certo a feira do rolo tá aí ó tá estralando aqui ó esse é o brasil que eu quero até carne seca aqui ao vivo aí você vê não tem uma mosca mano esse é o brasil que nós quer né valeu patrão brigada em se abençoe a gente vem do outro lado aqui ó caixa de som gaiola ventilador negócio tá meio aqui mano olha estamos nessa parte aqui ó aqui é o cruzamento do início da feira do rolo a feira do rolo ela vem daqui até ali ó o velho ele um pouquinho ali ó vem esse lado ali vem busão vem carro vem gente bicho que voa tem tudo pai e aí vai indo e outra você pega daqui ó vai até lá em baixão mano pensa no negócio que é grande mano olha gente ó as televisãozinho aqui das antigas aqui ó essa daqui eu não sei quantas polegadas acho que é 10 polegadas televisãozinha 10 não acho que é 8 7 sei lá quantas polegadas será que essa aqui ó e tem mais ó pega a visão essa daqui é diferente que essa aqui é arredondadinha eu não sei se tem a ver tem as entradas aqui quando tá vendendo elas aqui essa pequenininha aqui a partir de 30 contas aqui ó olha que da hora aqui gente ó chama tem uma panelinha de pressão essa aqui é feito com latinha reciclável bagulho da hora bonitinho esse aqui é de enfeite ó tem uma outra preta aqui ó olha que legal oi esse aqui é diferente mano 5 conta oportunidade ó tamanho dos cadeados tamanho dos cadeados mano esse cadeado e o cadeado desse aqui é quanto vai 40 reais aí ó da titã marca titã da hora mano como que vamos os porcelanato aí ó esse aqui é diferente mano ó aí tem uns action figure ali também diferenciado tá com os preços ali também as maletas maleta maleta aqui dos vingadores aqui ó deixa eu tomar um solzão aqui ó é caramba e bom que tudo tá com o preço hein mano queira do rolo aqui tá tá diferenciada tá diversificada ó os bonequinhos aqui ó e vamos que vamos vamos continuando aí ó olha olha só que carrinho do batman batman aqui é diferenciada ó bonita irmã é grandão esse aqui ó isso aí está sem preço ó mas esse aqui é da hora irmã a nave do batman o mega drive tá dentro de mim oh 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 papai se viu isso cadeira o mega drive tá dentro de mim eles tão emocionados outro avião na feira do rolo sim o mega drive tá dentro de mim oh 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 papai se viu isso cadeira aí borracha ó se liga os gaivota que gosta aí ó de de uns vasos aqui de enfeite ó tem uns aqui ó na feira do rolo aqui ó só que daí às vezes a gente acaba encontrando com detalhezinho assim tá ligado ó tipo com as pontinhas quebradas e tal então é meio triste por isso mas tem bastante coisa os joguinhos de xbox ali ó tá saindo 30 conto cada uma então aí as oportunidade a gente encontra uma par de videogame playstation 2 aqui também ó ó que da hora prateada prateado né tem uns outros embalados tem um mini clássico aqui ó não sei o que é achamos um mini clássico e console 8 bits mas aqui ó é caramba diferenciado vou abrir aqui ó ó que da hora aqui tá um sensor da bazuca do super nintendo de vez em quando a gente acha que que esse aqui no mega drive aqui não é mega drive não é sony md alckman aí ó já viram o que meia olha aqui ó das antigas isso aqui era ostentação hein mano 1996 é louco e eu peguei essa época aí mano nunca tive uma época mas os cartuchinho ali de de mega ali ó aladim e aí o gameboy ali ó o bosta falou que é 500 conto no gameboy ó o laranjinho é só divã essa ó ó que da hora é da hora é bonitinho xilé aqui bonitinho ó tem a televisão pai tá televisão tema caramba olha aí em cima da graminha ali ó tá no chão não fita em cima da moitinha confia os tênis os tênis aqui é diferente mano esse tênis aqui é diferenciado no rolê pai a hora e vamos que vamos que a feira do rolo ela tá cheia aqui mano tá cheia de oportunidade nós vai lá até lá no finalzão lá mano então vamos que as oportunidades tá voando a gente os bagulhinhos da feira do rolo bastante coisa aí ó a hora tem uns tênis aí ó do outro lado ali é a feira de fruta aí vem as feira de fruta ali tem panela tem utensílio de cozinha tem eletrônico olha os talheres aqui da hora está brilhando isso aqui quanto é um talhar desse aqui amiga meia dúzia vinte reais é pesado esse aqui é diferente mesmo é inox não não precisa tirar não precisa não mas tá da hora tá brilhando isso aí ó vinte reais 26 unidade ó a ferramenta também ó bastante coisinha aos liquidificador de origem novidosa galera que precisa de ferramenta peça beijamin tem bastante coisinha não liga e pior que a gente só lembra disso aqui quando a gente tá precisando né na feira tem aí que você chega em casa por se eu soubesse tinha comprado um beijamin né mano ou rapaz que tristeza olha só a borracha pega a visão aqui ó vinil tá tendo olha só nós estamos aqui numa paralela da enajar de souza aqui ó é caramba é disso que eu tô falando tem muita coisa mas eu acho da hora da feira do rolo que você encontra as antigüedades assim tá ligado tipo você pega aqui ó tem aqui ó máquina de de costura aqui das antigas tem uns alguns negócios que tipo você não vê no dia a dia não só encontra na feira do rolo sabe olha as rodinhas aqui ó às vezes quebra uma rodinha dessa joga o equipamento fora olha o tanto que tem na feira do rolo aqui ó ó você pega opa foi mal olha até a televisão também a galera vendendo televisão aqui também na feira do rolo e aí a rua cheia mano eu vou mostrar para vocês a dimensão da rua porque é o seguinte mano ó a gente veio até bujãozinho de gás tem tem muita coisa o solzão tá quente aqui lembrando se você é novo aí se você é novo no canal já se inscreve deixa seu like porque isso ajuda demais beleza então continuo vamos vamos que vamos cortou ali o último áudio ali mas ó ó que da hora nós estamos aqui no meio da rua a gente vem aqui ó pega visão ó botado ali ó é caramba mano a feira vai daqui até lá embaixo e tem mais mano tem mais uns 500 600 800 metros ali ó tem carro ali passando tô bem no meio da rua filmando também ó e aí ó tem uns negocinho também diferente aqui também aqui a parte de desinfetante ali ó os negócios para casa ó tem até um tecladinho aqui ó feira do rolo de tudo você encontra um pouco né mano olha aí borracha ó chama até os ursinho puf aí ó é cara eles da chopi mano diferenciado esses aqui mano dá um liga ali ó tem até uma roupa ali da da branca de neve as boneca ó olha os olhos da boneca diferente mano a parte de bonequinha aqui a banca a feira tá cheia mano só oportunidade e ontem tem feira lá do outro lado lá mano ó você vê ó tem muito tem muita feira lá na feira vai para tudo quanto é ângulo aqui você vê feira do rolo fica e outra nós estamos aqui na parte ó da praça né e aqui nessa parte aqui fica uma parte de roupa utensílios para casa panela tem bastante coisinha tá ligado e a gente tá desbravando aqui ó para essa parte de calçado ali ó bastante calçado ali também umas ferramentas tablet tênis negócio é da hora em feira é grande mano tem muita coisa tem gaiola tem ferramenta tem uns negócios que eu nem sei o que que é isso aqui acho que é quadra irmã isso aqui eu não sei o que que é velho acho que é livro né tem ali ó e vamos que vamos vamos indo até uma televisãozinha velho ali ó deixa eu ver mostrar ali ó tem roupa também ó então quem quiser vir quem quiser conhecer mano é oportunidade aqui ó tem muita coisa na feira do rolo ó chuveiro perfume até os perfumes tá tempo né padrão e é barato né é de vinte para cima a gente parte de vinte contra o perfume só não anda cheiroso quem não quer pai gente conta aí ó perfume aí tem um as coisinhas então joguinhos ali de xbox ali e os piratinho ali ó ali e ele ó ó aqui ó fica o cruzamento tal parte ali de mais bombinha no chão ali o purificador ali uma balança ali essa balança aqui é das antigas em pai essa daqui é das antigas essa balança mas essa é as as de quitana né caramba aqui ó lâmpada também ó galera quer comprar uma lâmpada daquelas que você vai chegar em casa vai ter uma surpresa da hora irmão parte de bicicleta também tem bastante bicicleta aqui ó e vamos que vamos é só a gente que da hora aqui ó esse jogador aqui esse action figure aqui mano esse é diferente mano você é bonito para caramba irmão ó que da hora custa 160 reais ó isso é bonito aos outros aqui ó os brinquedos top diferente aqui na feira irmão ó isso é da hora e olha esse capacete mano esse capacete aqui acho que é de brinquedo mano hein mano esse é legal hein mano agora esse aqui roubou cena esse aqui mano da hora valeu patrão obrigado ao jogo de luz ali câmera tem um fone os micro uns headset também qualquer headset invocado esse é diferente mano ali ó os drones aqui na feira do rolo tem até drone aqui mano é cara ó deixa eu abrir a câmera ó tem uns drones aqui mano rapaz é diferente negócio hein mano ó feira do rolo e feira do rolo tá até no trono aqui mano aqui a parte de roupa né ó a gente vai andando a gente a feira ela vai até lá embaixo ali ó tem aí do outro lado é a feira de de pastel ali né feira de fruta ó você chega ali mano tá vendo onde tá o caminhão ali ó caramba tem um caminhão ali ó tem um monte de coisinha mano e vamos que vamos aí ó o que a gente encontra aí na feira né tem uns brinquedos ali mais à frente ali aqui lembrando se você tá acompanhando você que tá acompanhando o canal do colecionador já se inscreve deixa seu like porque isso ajuda demais beleza então ó a gente mostra ele tem uns brinquedinho ali também ó só que da hora homem-aranha ali os capacetezinho rapaz eu precisava aqui ó de uns 40 capacete desse aqui só que um pouquinho maior para festa do dia das crianças né então a gente já tem que se programar para achar para todo mundo colocar um capacetezinho fazer um negocinho da hora de tirar uma barboleta tá a gente tá filmando aparece até uma uma barboleta deixa eu passar aqui ó é aqui ó um tênis né aqui nós estamos no corredor aqui tem muita coisinha aqui do corredor tem coisa dos dois lados e sem falar que do outro lado também tem bastante coisinha ó tem uns salgadinhos aqui também e ali ó as caixinhas só uma moeda ó as moedinhas antigas quem curte Quem curte moeda antiga Vou mostrar aqui Quem curte moeda antiga ali Aquelas de um real ali também Deixa eu abrir aqui As caixinhas de som E esse da hora Esse aqui o rapaz tem até uma Um bolão de nota de dinheiro aqui Esse é das antigas Aqui o cara tá milionário Aqui o cara tá milionário Olha só Caramba Mil cruzados Quanto que valeria mil cruzados hoje Você sabe quanto que valeria Põe pra mim no comentário se você sabe Banco Central do Brasil 500 cruzados Das antigas Aqui é pra quem é colecionador de nota De cédula Isso aqui é aqueles potinhos de Kinder Ovo Das antigas de 1996 Esses aí é os verdadeiros E vamos que vamos Valeu, obrigado Tem aqui também as varas de pescar ali Aparelhagem de carro Mano, tem muita coisa, mano Tem muita coisa E as oportunidades, né mano Negócio aqui de tinta Prego, material aqui pra Pra reformar a casa Aqui ó Cano Tudo que precisa Ferramenta Martelo Você é doido, mano Tem muita coisa Ó rapaziada Nós chegamos aqui no final Da Feira do Rolo Aqui da Inajar de Souza Mostrando pra vocês aqui ó Aqui já é o finalzinho da rua Né E o que que a gente encontra aqui A gente encontra bastante Essa rua ela é inteirinha Vou esperar o carro passar Né Essa rua ela é inteirinha Ela é feita de corredor, né E o que que tem aqui Que a gente encontra nesse corredor Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Mostrar a andar aqui rapidinho Aqui Né Porque tem muito carro Tem muito mais muito carro mesmo Você vê aqui ó A galera vendendo pneu Tem muita coisa ali Esse corredor aqui Ele é lotado Olha que da hora Roupa Televisão Caixa de som Né Panela Essa panela tá nova, hein mano Essa panela aqui É diferenciada no rolê Tem fia, mano Tem até com feijão dentro Ah, caramba Aí vem aqui ó Tem ferro ali ó Tem Como é que fala? Mala E aqui vai indo Galera ali ó Olha que da hora aqui ó Já vem até o cortando aqui ó Da hora Tô de bola Esse aqui ó Ah, esse negócio aqui É pra cortar a batata Pra cortar os negócios De ferro Da hora, mano Você vê que o comércio aqui Fica estralando Ferramenta Olha o tamanho dessa marreta, mano Você é louco, pai Olha o tamanho da marreta O bagulho é a marreta biônica Do Chapolin Colorado E aí vai indo ó E olha só quem que a gente encontra aqui ó A banquinha do Sandoval Ah, caramba Ó Como eu ia mostrando pra vocês ó Vai daqui até lá na frente lá Lotado A gente tira aqui ó Volta aqui E volta aqui de novo Aqui ó Sandoval tá aqui Botando a vida dele em perigo aqui Salve, salve Sandoval É, cara Aí ó Firme e forte aí ó Tem aqui ó As coisinhas no chão do Sandoval Aqui um controle arcade Esse aqui é assim Quanto, Sandoval? 200? Olha, quase que eu acertei, gente 200 conto aqui ó Caixinha de som JBL dele ali ó Tá estralando Tem aqui um Um vídeo Rapaz, esse aqui é um videogame De origem duvidosa, hein Esse aqui é diferenciado no rolê, mano A gente vê ali ó Dreamcast Um poderoso Mega Drive 4 E o Sandoval tá aí ó Todo domingão Esse aqui é Samsung ou? Carregador aí ó Banquinho do Sandoval Tem de tudo aí ó Beleza Sandoval Manda um salve pra galera aí ó Salve galera É nóis aí ó Firme e forte aí ó O que que é isso? O Trod Master original Mostra aí Olha, olha, olha Olha E tem uns negocinhos Brinquedinhos diferentes, mano Olha os brinquedos da feira ali, mano Tá difícil aí, Sandoval? Puta que parada E ó, gente Enquanto o Sandoval tá tirando ali ó Deixa eu ver Voltou? Cadê ó É, cara É controle originalzinho, pai Quanto que é? Cinco? Quanto? 70 70? Aí o rapaz 70 conto Sandoval aí Esse Sandoval Ele não tem vergonha na cara Valeu, Sandoval É nóis Isso é o Brasil que nós quer Ó A parte de ursinho ali ó Olha o liga Olha os ursinho Aquele do Og Bird ali Legal, irmão É, caramba A gente vai indo aqui ó Tem panela também Vamos atravessar aqui ó Vamos na parte de videogame Do outro lado da rua Né, então gente Pega esse corredor aqui ó E vai embora, mano Esse corredor aqui ó Inteirinho Faz a curva lá na Kombi lá E volta E aí ó Tem a rua Tem que tomar cuidado Pra atravessar essa rua aqui Vou mostrar aqui Essa outra parte aqui ó Pega Manda um salve aí meu querido Tchutchuco Galera aqui ó Fim do Limão Fim do Limão Olha o Limão Fala aí Manda um salve aí Pra nós aí Beleza? É, caramba Rapaziada da feira do rolo aí ó Tocando Deixa eu só Rapaz, nós é foda Nós chegamos pedindo pra baixar o som aqui um pouquinho Enquanto a gente filma Rapaziada Tem um Xbox One S aqui ó Sabe quanto é o valor dessa oportunidade? R$1.600 aqui na feira do rolo Com cinco anos Cinco anos de garantia, né Marcio? Cinco anos de garantia Cinco anos Ainda ganha um brinde Ainda ganha um brinde ainda Rapaz Eu vou filmar daqui porque Filma Vou filmar daqui Porque eu quero perguntar Eu não quero olhar o preço Quanto que é aquele Megui ali? R$480 R$480 E aquele Atari ali? Flashback 6 R$280 Meu Deus E aquele videogame ali? O FIC O FAMIC ou o Compacto? É o clone? Esse é 20 conto, né? Fala que é 20 R$290 R$290 R$290? Mas já vem com a fita R$131 jogos R$131 jogos É E aí gente? Tá valendo esse preço? E esse Play 4 seu aqui? R$1.800 Mas tá mais caro que na loja? O que aconteceu? Mais caro que na loja Esse aqui tem garantia também Rapaz, essa banquinha aqui é a verdadeira, hein pai? Ai, carai Disse que eu tô falando É, esse é o Brasil que nós quer, ó Olha só O brinquedinho Aqui é por quilo? Daí é Cada um é 10 conto Cada um é 10 conto Deixa eu ver se foca ali No bichinho ali, ó É, caramba Ó, o brinquedinho ali Tá diferenciado no rolê, né, mano? Brasil que nós quer, mano Olha esse aqui, ó Cada um é 10 conto Esse sem braço também é 10 conto? Esse aí perdeu na guerra Esse aí perdeu na guerra? Na guerra do capitão Tá certo, mano Na guerra do capitão Agora, agora aqui é de verdade, hein, mano? Aqui é precinho de metade Esse aqui, olha Ó, isso aqui não dá nem pra segurar, pai Não, tá pegando fogo Isso aí não dá pra segurar não, mano Tá muito quente Caralho, olha, gente Celular de 50 conto na feira do rolo, ó Caramba Samsung ainda, hein? E aí, vale a pena, mano? Você acha que funciona? Mano, tá pegando fogo o bagulho, mano? Tá muito quente debaixo do sol E não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha Ai, caramba CDzinhos pirata aqui De origem duvidosa Oi? Eu vou pegar um também Vou pegar um aqui, ó Opa, vou pegar esse aqui, ó Confia Esse é o Brasil que nós quer, mano Então tá aí, gente Vamos que vamos Se você quer ver mais conteúdo legal Com uma qualidade top Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo O canal do colecionador Com o Pix Qualquer valor ajuda demais E é só se você quiser Assistiu o vídeo inteiro? Dita a palavra FUMHD Veja os últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus abençoe E aí E aí Obrigado.